Olá pessoal, esse aqui é o Miló Podcast, um podcast cristão. Eu sou Felipe Pedris e aqui do meu lado é... Evandro Jalis, tô na área meu amigo, e aí? Como é que você tá? Sempre um prazer, irmão. Demais, né? Sempre um prazer. Demais, é verdade. Hoje o programa aqui, o Miló, promete... Olha só, geralmente a gente pede pra você se inscrever no final do programa, vamos fazer isso no começo também, né? Vamos fazer isso. Se inscreve aí no canal, se você não tá inscrito, aí é só clicar aí, ó, inscrever, se inscreve aí, manda esse podcast pra quem você quiser, pros teus amigos aí, pra família, pros primos, pra quem estiver perto de você, beleza? Ajude nós aí. E é isso aí. Filipão, fala comigo, Filipão. Meu Deus. Fala tu, Filipão. É muita história. Muita história. Muita história. Muita. Eu já acompanho já tem um tempo, já tive a oportunidade de trabalhar nos bastidores com ele também. Que benção, que benção. Eu tô muito feliz. Com a gente ele aqui, ó, tudo bem. Que rufa é os tambores. Luciano Manga. Que isso. Eu não sei se chamo só de manga, de Luciano ou de pastor. Valeu, pastorzão. Cara, pode chamar de manga, tá na porta. Tá tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem? Beleza. Poxa, que bom, que bom poder participar aqui com vocês, tá? E eu já quero fazer uma pergunta pra vocês, tá? Porque sempre me fazem perguntas. E uma das perguntas que vocês me fazem é o que significa oficina G3. Então eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O que significa Miló? Miló. Isso aí. Bom, a gente tava pensando no nome pro podcast, né? Certo. Eu particularmente gosto de nome pequeno, não gosto de nome grande. A gente tava falando, trocando ideia. E a gente pensou, cara, em igreja, geralmente quando um pastor vai pregar, ele fala assim, cara, essa palavra X em hebraico significa tal coisa. No original grego. No grego significa tal coisa. E aí a gente falou, cara, a gente acredita que falar cura. Que falar gera identificação. Cristo começou, o evangelho dele foi na base da comunicação, da fala, falar sobre salvação, falar sobre cruz e tal. Então Miló nada mais é que falar em grego. Tá certo, cara. Muito bom. Muito bom. E aí casou de ser um nome pequeno, né? Muito bom. É a fonete que no Google fala Miló. Mas tem todo ano. Assim, porque a ideia que dá, né, assim, no primeiro momento, de um apelido. De um apelido, de algum apelido de vocês, alguma coisa, sei lá. Muito legal. Não, mas é isso. Sacada, sacada. Sacada. É basicamente isso, valeu. Eu quero saber o porquê do Oficina G3, mas não agora. Queria saber a sua história, pastor. Assim, você é, é... Só pra quem não sabe, ele foi o primeiro vocalista da banda Oficina G3. Tem uma história aí no audiovisual, não é só a banda. Não é só a Oficina G3, tem uma história no audiovisual. Tem alguns clipes e músicas pós-Oficina G3. É pastor. Ele era de São Paulo, veio pro Rio pra poder implantar a igreja. Então tem história, tem resenha pra gente falar aqui, né, comentar aqui. Mas como começou? Você é cristão desde sempre? Não, 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 não. A minha mãe é de formação, quer dizer, oriunda do catolicismo clássico, né? Mas frequentava? Frequentava, frequentava. Clássico, né? Aquele catolicismo clássico de ir às missas, à missa aos domingos, né? Aquela coisa. E lógico que ela tentou me influenciar. Eu cheguei até a fazer a primeira comunhão no catolicismo. E o meu pai já vinha de um segmento religioso, o protestantismo nem considera, tá? Que é a congregação cristã do Brasil. É assim, como eu estudei teologia, né? Existem algumas religiões ou alguns segmentos que eles intitulam como seita. Como seita. Eu não gostava de usar esse termo. E até hoje eu não utilizo. Mas, lógico, quando estudei, a igreja que o meu pai fazia parte era considerada uma seita. Então, ele, até a vida toda ele fez parte. E também ele tentou me influenciar. Mas eu não me adaptei. Então, eu fui mais para o lado da minha mãe, para o catolicismo. Mas também fui naquela de seguir o que a minha mãe estava me direcionando. Mas não tinha aquela afinidade. Até porque eu era muito novo, né? Eu tinha 10 anos de idade. Então, eu era muito novinho. Veio que vai sem saber, né? É, não tinha. E depois vai chegando a adolescência. Quando chegou lá aos 13, 14 anos, eu larguei tudo. Eu também não quis saber de nada. Nem por parte do meu pai, nem por parte da minha mãe, né? Mas trazia consigo aquele sincretismo. Então, aquela religiosidade católica, mas sem o comprometimento. Sem o envolvimento, entendeu? Eu entendo. Porque a vida da... Assim, eu nunca... Eu não fiz primeira comunhão. Depois é Crisma também. Crisma. Depois é Crisma. Ah, é? Ah, perdão, então. Mas a minha... Eu nunca fiz isso. Fui em algumas missas com a minha mãe. Mas a minha mãe era aquela católica assim. Sou católica. Beleza, mas quando tu vai na missa? Ah, uma vez no ano. Uma vez no ano. Aí eu lembro muito bem que ela fez promessa. Alguma coisa pro meu irmão mais velho. E aí ela subiu a escada da penha, né? Não tem, Mar? Sim, sim. Subiu de joelho ali a escada da penha. Da igreja da penha, né? E aí disso eu lembro bem dela subindo de joelho ali e tal. Mas depois disso acho que ela parou de ir pra igreja e depois de um tempo se converteu também ao protestantismo. E eu fui me converter depois. Mas enfim, aí com 14 anos largou tudo. Larguei tudo. Larguei tudo. E eles continuaram, meus pais, como eu disse, eles eram bem atuantes no sentido de ir, de frequentar. Meu pai ia duas vezes na semana. Minha mãe, lógico, ia aos domingos, que é a tradição católica, principalmente os mais antigos. Eles, a missa, eles... Poxa, minha mãe era... Lógico. Vocês eram de onde? São Paulo. Mas era a cidade? Capital. Capital. Então, quando eu era novo, tanto eu e minha irmã, nós íamos com a minha mãe. Aquela coisa de mim sozinha. Ela queria que nós fôssemos e tal. Então, nós íamos. Mas quando chegou a adolescência, aí, meu irmão... Aí, larga tudo. Mas larga, larga e começa a viver o mundo, assim, a beber, sair com os amigos, procurar meninas e tal. É. Vida de adolescente, de quem não frequenta a igreja, né? Vida de adolescente, de... Lógico que tinha as mil restrições, por ser menor. Aí, você vai conhecendo os amigos, né? Tanto amigos que te levam por um caminho bacana, mas amigos que também te levam por outro caminho, né? E em São Paulo, na época, estava ali tendo aquela... Iniciando aquelas ideias de gangues, sabe? De brigas de bairro. Então, a gente fazia parte de um grupo que queria arrumar encrenca com o pessoal de outro bairro. Até era bom de briga, pastor? Nada. Era daqueles que se garantiam em quem era bom de briga, né? Era igual eu, era assim também. Sabe? É assim, e... Aí, depois, lógico, eu andava de skate, então eu fiz parte dessa tribo. Na tribo dos skate, eu jogava futebol, aí fazia parte da tribo de quem jogava futebol, né? Eu gostava de rock'n'roll, então fazia parte da tribo de quem curtia rock'n'roll. É, e assim que você vai tendo vários... Você vai fazendo parte, né? É, e você vai fazendo vários amigos, né? Nessas tribos, na verdade, eu circulava entre essas tribos, que eram diferentes, né? Eram pessoas diferentes umas das outras, né? E é impressionante, porque até hoje, já se vão aí, trocentos anos, eu ainda tenho esses amigos. Ah, que legal! Eu ainda tenho... Lógico, alguns abraçaram a fé cristã, outros não, mas eu continuo sendo amigo deles, né? Pelo tempo que a gente conviveu, né? Exatamente. Agora, essa semana, eu encontrei com eles, nós nos encontramos pra um jantar, e cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Não, isso é muito bom. Eu tenho uns amigos de infância também, que a gente se conheceu na escola, na quinta série da escola, e a gente terminou o ensino médio junto, que eu entrei na escola na quarta série, escola estadual doutor Mário Guimarães. Alô aí, Mário Guimarães, melhor escola que tem em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense é essa, hein? Então, eu estudei da quarta série ao terceiro ano, mas eu conheci a minha galera na quinta série. Então, a gente ficou na mesma turma, e até hoje a gente se vê. Sou padrinho de alguns filhos, foram meus padrinhos de casamento. E aí, em agosto, eu fui com dois amigos pra uma casa de praia, né? A gente ficou uns cinco dias. Cara, foi incrível, foi irado. Daí você começa a lembrar da época da escola, e você aí conta a história muito legal, é muito legal, é muito legal. É, a gente assim, na verdade, nós temos nos encontrado já com uma certa frequência. Não era assim, não era assim. Mas um deles disse, cara, nós temos que, a minha idade tá chegando, então acho que é tempo da gente se curtir, né? Então, a gente, como Rio-São Paulo é fácil de você ir, seja de ônibus, seja de carro ou de avião, né? Então, e como eu tenho, minha irmã mora lá, meus pais já faleceram, mas minha irmã mora lá, então tem onde ficar, né? Então, é bom, é bom. Foi um final de semana muito agradável, muito agradável. E é legal, porque tem, lógico, alguns devido à sua profissão, né? Então, você até utiliza aqueles que têm uma profissão. Por exemplo, tem um dos meus amigos que é oceopata. Então, aquele camarada que te ajusta, tua coluna, né? E aí, o time lá... E isso não pode faltar nos encontros de jeito. Aí, ele falou comigo, pô, manga, parece lá que eu vou dar um ajuste. Cara, pô, vamos embora, vamos embora. Então, assim, cada um hoje tá numa área, né? Tão atuando, tem cara que tá trabalhando na área gastronômica, Outros estão trabalhando na área de negócios, né? Sim. São Paulo, né? Tem muitos envolvidos nessa área de negócios, mexendo aí com os criptoativos, mexendo com bolsa de valores. É a área, né? Sim, total. Mas é muito legal. Legal. Muito bom. E o encontro com Cristo, aconteceu quando? Cara, aconteceu em 1900 e... 77. 77. Já tinha passado a adolescência? Não, eu tava com... É, tava já... É, é muito complicado esse negócio, né? De adolescência e juventude. Eu tava com 16 pra 17, quase fazendo 17 anos. E tinha um amigo meu que fazia parte dessa minha tribo, né? E cujos pais eram evangélicos. E ele era... Tá pá virada, né? Mas ele me convidou, eu... Que loucura, né? Tipo assim, cara, eu não tô sabendo de nada. Ele falou, cara, vai ter um acampamento aí da igreja dos meus pais. Não quer ir comigo, não? Eu falei, cara... Vou. Vou, mas... Só que, você sabe, acampamento tem custo. Você vai ficar três, quatro dias num acampamento de jovens, tem que ter custo. E, pô, meu... Eu sabia que os meus pais não iam jamais me dar dinheiro pra ir pra um acampamento de crente. Ainda mais se eu falasse que era evangélico. Eu não ia, não ia, eu não sabia. Falei, caramba. E eu lembro que, na época, minha mãe tinha me dado uma jaqueta. Uma jaqueta de couro. Eu falei, quer saber, meu irmão? Eu vou vender esse troço. E vou nesse... Por quê? Porque esse meu amigo falou, cara, é um negócio legal, tem piscina. Vai ter futebol. Na época, eu andava de skate, pode levar o skate, pode andar de skate. E ele falou uma palavra mágica, né? Tem mulher. É isso aí. Falou uma palavra mágica. Um garoto, né? Garoto, você fica... Dezessete anos, imaginação. Aqui, olha lá. Acampamento. Árvores. Uma coisa é a seguinte, né, Felipe? Uma coisa é você falar em acampamento quando você tem uma mentalidade cristã. E você sabe que você vai cantar, que você vai adorar, que você vai ouvir uma palavra. Outra coisa é um camarada que não faz ideia do que você tá indo. Até porque o meu amigo também não fez um release. Falou, cara, vai um acampamento. Acampamento? Acampamento é barraca. Falou, tinha piscina. Cara, quando eu cheguei lá... Que decepção. Olha, veja, nós estamos falando em 1977. Que legal. Que decepção. Skate, mochila. Mochila. Já tô fazendo violão? Já tinha vendido a jaqueta. Já tinha vendido a jaqueta. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu fiquei tão decepcionado. Quá, 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 quá. Tão decepcionado. Por quê? As palestras, as mensagens. Cara, eu não entendia nada e achava um porre. Pra mim, não falava nada com nada. Lógico, você tá falando com uma pessoa que nunca fez parte do meio. Cara, eu achava tudo quadrado. Tudo... As músicas... Cara, de onde esses caras saíram? Tipo assim... O que que esses caras estão fazendo? O que que é isso? E a linguagem. Sim. A linguagem. A linguagem de quem é? Evangelho. Falava com a linguagem. Eu falava, cara... Cara, isso, vontade de ir embora. Louca. Louca. Mas uma coisa tinha espaço pra andar de skate. Eu ficava andando de skate. Nas áreas que eu podia. Manobras. E os caras ficavam me olhando assim. Falava, por que esse moleque idiota é esse? Aí, cara... Teve um momento lá. Tudo pra mim era muito chato. Tinha horário de deitar. Aí tinha um cara que era o conselheiro de quarto. Tomava conta. Quem não foi em retiro, né? Retiro é assim. Quem já foi em retiro sabe que vai entender a linguagem. Mas eu não entendia na época. Eu não entendia nada. E tinha uma tal... Todas as manhãs tinha uma tal de hora silenciosa. Cara, que você não podia fazer nada. Não podia fazer outra coisa a não ser ler a Bíblia. E era obrigado levar a Bíblia. Era um dos... Se você tinha que levar. Você conseguiu e levou um... Levei uma Bíblia católica da minha mãe. Porque eu nunca tinha lido... Nunca tinha lido Bíblia da minha vida. Cara, quando... Foi esse tal de hora silenciosa. E eu falei... Nesse quarto eu não fico, cara. Porque alguns... Alguns... Ficavam ali no quarto, na cama, lendo. Falei... Quer saber, cara. Eu vou achar... Eu vou para um mato. Eu não vou ficar aqui. Primeiro... Falei o quê? Louco da vida, cara. Aí fui. Lá tinha um lago muito bonito. Fiquei sentado. Cara, folhando aquela parada. Falei... O quê aqui, cara? Não... Falando comigo mesmo. Não faz sentido, cara. Quem aparece? O conselheiro de quarto, cara. Aparece lá onde eu estava. Oh, e aí? Ele... Já sabia. Já sabia que eu... Era zero esquerdo. E começa com as perguntas. Cara, você não gostaria de ter uma experiência com Jesus? Ele morreu na cruz? Ele vai... É aquela coisa de apresentar o plano da salvação, né? E eu achando aquilo tudo um porra, cara. Tudo muito chato. O cara me encontrou aquilo mesmo. E eu pensando comigo, cara. Como é que eu posso mandar esse cara... Ficar aqui na boa. Cara, como eu posso fazer para que esse cara... Né? Aí ele falou... Se você fizer uma oração, você vai ser salvo. Eu falei, cara. Não acredito em nada que esse cara está falando. Mas eu pensei comigo. Cara, eu vou fazer essa oração. Até para dispensá-lo. Isso aí. Vou fazer oração. Vai acabar o tempo que tinha... Era um tempo de hora silencio. Não era também... Era tipo meia hora. Mais ou menos, tá? E aí... Ele falou, cara. Você quer aceitar Jesus? Eu falei... Acho que é melhor falar sim. Porque aí... Veja bem. Não estou entendendo nada. Nada... Normal. Para mim, não estou entendendo nada. Falei, cara. Já que esse cara está falando que ele para aceitar Jesus... Cara, que minha vida vai ser transformada... Vamos fazer um teste. Aí, meu irmão. Faz a oração aí. Faz a oração aí. Eu lembro. Eu lembro como se fosse hoje. Que eu repeti o que ele falou. Mas eu não lembro nada do que eu falei. Nada. Mas lembro que repeti o que havia... As palavras que ele disse que eu tinha que falar. Eu fechei os olhos e comecei a repetir. Ah, fui repetindo. Quando acabou... Cara, aí... Aí eu não tenho explicação até hoje. Ninguém consegue me explicar isso. Tem uma linha teológica que... Até explica. Uma linha teológica que vai trabalhar a questão da escolha. Mas não quero tratar disso. Quero tratar disso. Mas... Cara, quando eu abri os olhos... Eu tive consciência... De que eu... Era um cara que estava no caminho errado. Que precisava mudar. Mas ninguém tinha me dito isso nunca. E eu, o cara, também não falou nada em relação a isso. Sabe que é consciência... De que... Alguma coisa precisa ser mudada. O meu relacionamento com meus pais. Que a minha vida não podia ser daquele jeito que eu estava vivendo. Assim, tudo isso na minha... Aqui, ó. Com os olhos abertos e essa consciência. A partir daí, cara... Eu... Simplesmente... Brotou em mim uma fome por Deus que eu não sei explicar. Que legal. Não sei explicar. Do dia pra noite. Aí, as coisas começaram a fazer sentido. Quando eu falava que era pra ler Bíblia... Eu tentava dizer onde... Onde está esse negócio. Porque eu não sabia. Aí procurava. Aí quando eu voltei pra casa... E cheguei... E falei com meus pais... Meu pai já de antemão... Já me rejeitou. Porque eu disse que a partir daquele dia... Eu era crente. Que foi a palavra que eles disseram que eu tinha que falar. Minha mãe disse... Que loucura. O que fizeram com você? Isso é lavagem cerebral. Minha mãe ficou doida da vida. Imagino. Minha mãe ficou doida da vida. Até porque... De posteriormente... Vem aquela coisa... De ser evangélico... E de não saber lidar com quem é de outra religião. Sim, total. Aí minha mãe... Lógico, tinha os santos que ela venerava. E eu disse que aquilo tudo era coisa do demônio. Cara, coisa que... Gerou um conflito desnecessário. Falta de tato. Falta de tato. Falta de tato. Isso foi um desastre na minha vida. Na relação com eles. Porque eu não soube ter... Na verdade, eu não fui... Orientado. Mas também a gente não tinha essa orientação. Exatamente. Se fosse hoje... Era uma outra época, né? Não tinha, cara. Até como os... Desculpa, Felipe. Até como os católicos olhavam para os evangélicos também. Era tudo diferente. Era uma caça às bruxas. Era um negócio horroroso. Então isso foi muito ruim. Foi muito ruim. A questão do relacionamento com eles. Por eu ter abraçado a fé cristã e evangélica. Para eles foi um desastre. Mas aí começou a ter sede por Deus querendo ler a Bíblia. Aí me deram uma Bíblia. Aí comecei a ir igreja. E aí, cara, li Bíblia. Lia, 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 lia. Lógico, eu não tinha termos em português que eu não entendia. Por exemplo, uma palavra que, pô, quando eu li a primeira vez, concupiscência. Eu falei, caramba, que negócio é esse, né? Então, tabernáculo. Tabernacular. Aí você tem que pegar dicionário. Na época eu pegava o Aurélio e lia a Bíblia com o Aurélio. Para poder entender. Porque eu não entendia. Nem em português eu não entendia. E aí foi, 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 foi. Então, essa foi a experiência aí de conversão. Então, eu não fui aquela pessoa que levantou a mão num apelo. Que legal. Eu não tive nada disso. Foi um... Foi, assim, uma coisa impressionante. E o senhor frequentou a igreja dessa... Era, na verdade, o meu amigo, né? Cujos pais. Ele simplesmente sumiu. Ele foi, acho que, usado por Deus. Total. Sumiu. Hoje, até hoje, é muito meu amigo, né? Mas ele não, não frequentou. Não frequentou a igreja dos pais. Eu comecei a frequentar. Só que a igreja ficava, quer ver? A uns 35 quilômetros da minha casa. Ah, é o chão. É bem longe. Bem longe. Então, eu ia de ônibus. Não havia metrô naquela época ainda. Depois, o metrô chegou lá na região. E lá eu fiquei três meses. Lá eu fiquei três meses. Porque era muito longe. Eu gostava da igreja. Era uma igreja batista. Mas eu falei, caramba. Até que na escola, onde eu estudava, um cara falou, Cara, meu irmão, tem uma igreja aqui, cara, que é a tua cara. Os caras são igual a você. Tudo, sei lá, fala de Jesus. Quer pregar para o mundo todo. Porque eu queria ganhar todo mundo para a gente na escola. Parecia um louco, mano. Hoje, é legal você andar com camiseta, né? Na época, você andar com alguma... É impossível. Eu escrevia, cara. Eu mandava bordar Cristo salva nos meus moletons. Parecia... Era coisa assim que ninguém... E aí eu ia, os caras olhavam assim e falavam... O que é isso? Salva do quê? Cristo salva do quê, meu amigo? Aí eu vinha com... Mandava ver. E aí essa igreja era próxima de casa. E eu fui... Quando eu fui convidado, foi para um sábado. E era uma noite da pizza. Falei, cara, nunca vi isso. Gente, eu estou falando de 1977. Igreja. Ter noite de pizza. Não, olha só. É o seguinte. O adolescente não é crente. A palavra mágica foi mulher. Mulher. Aí tu se converteu, virou crente. A palavra mágica é comida. Comida. Então é pizza, comida, ovo, mas tudo dentro. E era bem aquela propaganda mesmo. Hoje, vocês vão se lembrar, né? Pizza e Guaraná. Não era pizza e Copacó. Era pizza e Guaraná. Comercial do Guaraná Antártica, né? Isso aí, cara. Pizza e Guaraná. Então, a gente foi. Cara, eu fiquei apaixonei. Falei, cara, que lugar. É aqui. E assim, e era uma casa. Os caras se reuniam numa casa. Não era num templo. Falei, cara, isso é muito moderno. São Paulo, nessa época, sempre foi muito arrojado com o lance da evangelização. São Paulo, muito, cara, muito. E aí, era um negócio assim. Eu fiquei muito encantado. Falei, cara, que lugar. Uma casa. Uma casa, né? É, como eu falei, né? Os caras estão fazendo pizza. E aí, convidando os amigos. E a galera, tudo, cara. Lógico, o pessoal que estava vindo do movimento hippie. Todo cabeludo. Os caras todo cabeludo, de bermuda. Falei, cara, isso existe. Isso existe. Porque eu tinha uma pequena ideia do que era ser crente. Mas, pastor, de verdade, assim, essa experiência, eu tive um bocado também em 2012. Eu não estou falando da década de 70, né? Porque eu me converti numa igreja super tradicional. E a igreja era e ainda é uma benção. Muito legal a igreja. Sinais e prodígios, lá em Nova Iguaçu. A sede, eu acho que em São Gonçalo, se eu não me engano. Mas era uma igreja em que, cara, você não pode botar uma bermuda. Hip na igreja, esquece. Eu lembro, assim que eu me converti, eu botei um brinco na orelha, né, cara? Ai, eu virei um endemoniado. Virei um endemoniado. Lógico. Ai, depois eu fiz luzes no cabelo. Ai, fiquei mais endemoniado ainda. Mas aí, depois que eu casei, eu comecei a frequentar uma igreja. Eu vi a galera indo de bermuda, de dread. Eu falei, mano, que parada louca, mano. Sabe, se existe a galera indo de chinelo. Não estou falando que a outra é errada, que essa é certa. Mas eu estou falando que existe uma pluralidade, né? Eu falei, caramba, cara, que legal isso, mano. A mesma reação, eu falei, meu Deus, isso existe. E a minha esposa também, assim, caramba, que legal, que legal. Então, por isso que, assim, nesse contexto, isso me trouxe inúmeros aprendizados, né? No sentido de entender a liberdade que Cristo nos oferece, de lidar com as gerações, de entender as mudanças, né? Porque eu aprendi isso. Eu não vim, eu fiquei três meses no segmento tradicional, no contexto evangélico, que era legal. Mas que, para mim, para o meio de onde eu vim, não cabia. Por exemplo, os caras, eu era hippie, eu era da tribo dos skates. Então, veja hoje como é que um garoto que pratica skate, que roupa que eles usam. Era mais ou menos semelhante na minha época. Calça tudo rasgada, camiseta. Aí, eu ia para a igreja daquele jeito. Aí, alguns me olhavam, sabe? Tipo, no domingo você tinha que comprar a melhor roupa, você tinha que ir todo. Tinha esse conceito. Tinha rito, né? É, aí eu falei, cara, isso não é para mim, não. Isso não é para mim. Até porque eu sentia um certo preconceito. Sim, sim. Pelo meu jeito, porque eu tinha o cabelo parafinado. Tinha parafina no cabelo. Então, os caras me olhavam assim. Por mais que eu estava sedento por Deus, mas eu não percebia um acolhimento. Que você percebeu na outra. Na outra! Cara, quando eu cheguei, rapaz, meu irmão chega aí, aquela coisa. Eu falei, caramba, que é isso? Me achei, é aqui que eu quero ficar. E aí, lógico, eu comecei a frequentar as reuniões e foi lá que nasceu todo esse... Esse movimento mesmo de música cristã contemporânea... Que legal! Nasceu lá. Que legal! As segundas-feiras... Não tinha, as igrejas não tinham encontros nas segundas-feiras. As igrejas, elas tinham culto domingo e quarta. Algumas tinham uma reunião de oração e tal, mas na segunda ninguém fazia nada. Aí o pastor falou até uma sacada, falou, cara, pra que ninguém faz nada na segunda, fazer uma parada de evangelização aqui na segunda. O que o cara fez, cara? Tirou as cadeiras, botou almofada. Almofada! Cara, uma coisa é fazer isso hoje. Não, eu estou pensando justamente isso. Eu falei, cara, que loucura! Nós estamos falando... Porque se você faz isso hoje, a galera... Quando faz isso hoje, em 2021, fala assim, caramba, que inovador, que jovem! Nós estamos falando em 1977. É muito... Muito arrojado. É muito. É muito. É muito além do seu tempo. É um negócio... E aí, cara, e banda tocando rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Cara, músicas cristãs, mas no estilo rock em 77. Falei, cara, isso é o céu. Não pode ser. O cara lotava! Lotava! Todo mundo sentado nas almofadas e rolava um som. E depois o pastor vinha com uma mensagem de 30 minutos totalmente evangelística. É. Ele fazia apelo. Aquela rapaziada vinha pra frente, se entregando a Jesus. E aí, a gente tinha um grupo de acolher esse pessoal que se fazia essa oração de entrega. Aí ia pra uma sala, a gente orava com eles. Falava, cara, vem frequentar aqui, a gente tem os encontros e tal. Aquela coisa, né? De estimular o pessoal. Sim, sim, sim. E não é que eles voltavam. Voltavam. Que irada. E dali, dessa igreja, cara, saiu grandes nomes. Grandes nomes. O Janires era de lá, que depois veio pro Rio e fez parte do Rebanhão. O Alex Dias Ribeiro, que era piloto de Fórmula 1. E várias pessoas que hoje são reitores de seminários, de universidades, né? E que se tornaram pastores, missionários. Gente que tá em vários países, atuando até hoje como missionários. Ou hoje já liderando uma missão, saíram de lá. Cara, foi uma igreja que, assim, foi um celeiro. Foi um celeiro, cara. Que legal. Que legal. A oficina G3 nasceu lá, né? O senhor pastor. Sim. O pastoreio veio antes da oficina G3 ou a oficina G3 veio antes? Cara, a oficina G3 veio um pouquinho antes. Vem um pouquinho. Tipo, a oficina G3 veio, acho que dois anos ou três anos antes. E como é que surgiu? A oficina G3 era o seguinte. A igreja, ela tinha os cultos, né? Tinha um culto de domingo, então tinha o louvor. Sim. E nós tínhamos dois grupos que faziam o louvor que botaram o nome. Que era o Cristo Salvo e que era o Estação Céu. Tá? E tinha um terceiro grupo que não tinha nome. Que legal. Não tinha nome. Era o terceiro grupo. Não tinha nome. Que eram os caras que faziam o louvor também, né? O Juninho fazia parte desse terceiro grupo. Eu fazia parte do Cristo Salvo, fazia vocal no Cristo Salvo. Não fazia vocal no Estação Céu, mas fazia vocal no Cristo Salvo e nesse terceiro grupo. Eu fazia vocal. Tá? Do Cristo Salvo e desse terceiro grupo. Cara, a gente tá falando na época de datilografia. Não tinha computador. Então, a gente datilografava e botava no mural da igreja. Olha só, mural. Botava no mural quem é que estaria naquele domingo no mês. Então, pra não ficar escrevendo Cristo Salvo, Estação Céu. Então, a gente colocava a sua sigla. C, S, Cristo Salvo, E, C de Estação Céu e G, 3. Que era o grupo 3. Era o terceiro grupo. G, 3. Que não tinha nome. É, porque você olhava no mês. Falava, cara, hoje, nesse domingo, quem vai ser? Vai ser o G, 3. Aquele outro domingo vai ser o Cristo Salvo. Tava lá. O mês todo. Pra saber nos cultos que, qual banda, qual grupo que ia tocar. Simples. Então, todo mundo chamava, hoje é o G, 3. Hoje quem vai tocar é o G, 3. Hoje quem vai tocar é o Estação Céu. Que máximo, que máximo. Aí ficou o G, 3, cara. Ficou o G, 3, G, 3, G, 3, grupo 3 e tal. Só que esse grupo era o mais underground. Mais rock and roll. É porque tinha um cara, que era o Túlio Regis, que era o compositor. Que fazia as músicas mais doidas. Ele que fez naves imperiais. Que irado. Então, ele fazia, cara, ele era um baita compositor. Então, a gente, lógico, eu queria ficar mais nesse grupo. E esse grupo foi o que começou a sair pras ruas, pra fora, pra evangelizar nas praças. Que irado. E a gente não tinha nome. O Cristo Salva também saía. Mas o Cristo Salva depois se tornou assim mais congregacional. Sim, sim. Se tornou um grupo mais pras igrejas e tal. O G, 3 já era... Rua. Rua. E eu transitava nos dois. E comecei a me envolver muito com o G, 3. E em 89, nasce o movimento gospel. E lá em São Paulo, um produtor, na verdade um publicitário chamado Toninho Abud. Ele vai pra uma casa de show e lança a terça gospel. Trazendo bandas evangélicas num espaço secular. E aí esse cara fala, cara, vocês querem tocar? Pô, lógico. Um som de... Só que eu falo, cara, esse nome aí, pra botar no cartaz, a gente vai ter que botar um outro nome, cara. Porque como é que vai botar só G, 3? Cara, é publicidade. Cara, a gente fez, começou, fizemos assim uma tempestade de ideias, né? No sentido de, cara, que nome que a gente vai colocar e tal. A gente foi falando vários nomes. Aí ele falou, não, cara, isso é muito nome de crente, cara. Não tá, vamos pensar numa coisa a mais. Aí ele não sabe, ninguém sabe da onde surgiu o Oficina. E aí, falaram, sei lá quem falou, Oficina. Ele falou, cara, fica legal. Oficina G3. Eu na hora pensei, cara, que porcaria é essa? Não tem sentido nenhum. Oficina G3. Ele falou, cara, tem tudo a ver, cara. É nome de banda de rock. É isso aí, vai ser isso aí. Vou botar no cartaz. Botou. Oficina G3. Que legal. E qual era? Quem que tava nesse iniciozinho aí? Quem que tava na banda? Nesse início tava Juninha Fran, Walter Lopes, o Wagner, que a gente chamava de Maradona. Tava o Jimmy, que tocava guitarra. Tinha o Márcio Wood, que fazia teclado. E o Jonathan, que tocava sax. Cara, era uma banda assim. Completa. Completa. Que legal. Depois a gente viu que não dava pra ter teclado, sax. A gente acabou ficando só com duas guitarras. Eu acho que só depois que aí só ficou... Aí a gente tirou uma guitarra que na época, depois o Jimmy saiu, veio o Marcos Pepe, o Marcos Pereira, que fazia as guitarras com o Juninho. O Marcos Pereira acho que gravou em diferença. Acho que chegou a gravar em diferença. Por causa das guitarras, porque eram duas guitarras. Aí depois que veio o Jean e que fez teclado. A gente trocou uma guitarra por um tecladista. Aí o Juninho só fazia as guitarras. E o teclado fazia os efeitos, os sintetizadores que a gente precisava. E o... Caramba, esqueci o nome do baixista. Duca Tambasco. Duca, é. Veio o Duca, logo depois. Que legal. Mas quando o senhor começou a perceber que Oficina começou a ganhar uma relevância assim na música? Porque a minha experiência, eu falo em off aqui, né? Eu me converti em 2004 e aí eu curtia rock. E aí quando eu me converti eu fui procurar bandas de rock e a primeira banda que eu achei foi Oficina G3. Então eu passei a escutar Oficina G3 principalmente, mas escutei Resgate também, Frutos Sagrados. Acho que a gente falou isso aqui em outra gravação, né? Mas a Oficina G3 foi a banda que eu mais curti de cara e o primeiro álbum que eu escutei foi o Acústico, que já era com o PG, já era o Duca, o Jean, o Juninho e o Walter na batera. Exato. Esse era o time básico. Então naquele momento ali o Oficina G3 já tinha uma certa relevância, pelo menos essa foi minha percepção na época. assim, cara, quem é da igreja e curte rock sabe quem eles são e até quem não era da igreja conhecia o Oficina G3 naquela época já. A galera da minha escola, os moleques que tocavam violão, tocavam naves imperiais e tal e eles nem eram crentes, sabe? Nós estamos falando aí em 99. 99, então veja, de 89 para 90, são 10 anos eles, porque 89 é o boom, 89 é o boom da música gospel, onde surgem várias bandas e Oficina está nesse meio. e 92, 93 eu diria que foi a crescente do Oficina por causa do trabalho em diferença, que foi um baita trabalho, um CD maravilhoso, que projetou o Oficina. e aí foi só, foi só crescendo, foi só crescendo, 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 e aí eu saio em 98, eu saí em 98, já havia a ideia de gravar o acústico e eu disse para eles que eu não queria gravar, eu poderia até participar, mas não, não ser o vocalista principal, porque eu não daria continuidade, não teria como dar continuidade, eu sei que depois eles ainda, eles gravaram o acústico, eu participei, depois gravaram o acústico ao vivo, que foi um DVD, foi esse aí que eu conheci, foi esse aí que eu conheci, foi no Olimpia, foi gravado no Olimpia, foi um DVD, e depois aí sim, eles saem da Gospel Records e vem para a MK, e aí já o PG, lógico, eu já era vocalista, aí eles vem para a MK, quando eles, quando eles assinam o contrato com a MK, eles saem, bomba, bomba, realmente aí bomba, por quê? A MK tinha uma força enorme, né, numa época que gravadora no geral ainda tinha uma influência de projetar bandas e artistas, né? Bomba, até porque o estilo também ficou assim, no meu ponto de vista, né? Ficou meio caracterizado um pop rock, tinha umas músicas de hard rock, mas tinha, tinha algumas propostas de pop rock, né? Por causa até do PG e tal, então, e isso foi alcançando um outro público. Pô, pastor, eu tenho duas experiências assim com o Juninho, que assim, eu gosto de música, eu escuto música, eu dou uma arranhada no violão, mas eu não sou o cara que fala assim, cara, essa banda é boa tecnicamente, não, essa banda não é tão boa, mas mesmo assim faz sucesso, eu não sei dizer. Mas a minha impressão é que a banda Oficina G3 é um espetáculo, assim, o que toca o Juninho, o que toca o Duca, o que toca o Jean, eu falo assim, mano, que isso? E aí eu fui num show da Oficina G3 lá em Nova Iguaçu, e aí eu fiquei mais ou menos perto do palco ali, e aí eu já fiquei impactado, que aquilo tudo era muito novo pra mim, era recém-convertido, cara, e aí uma fumaceira entra o PG com aquele, com pedestal com paninho assim, né? Aí aquilo me chamou a maior atenção, mas o momento que mais me chamou a atenção, eu não lembro a música, mas o Juninho foi lá na frente, botou o pezinho na caixa assim, ó, começou a fazer um solo de guitarra, eu fiquei meio que estatalado assim, eu falei, mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Esse cara é um monstro, sabe? E eu fiquei assim, cara, que banda esse, a galera toca muito, muito, e aí eu comecei a escutar ainda mais Oficina G3, e mais recentemente com o Juninho lá na RIT, cara, onde a gente trabalhava, ele passou na catraca, deu alguma treta que eu não lembro que foi lá com segurança, olha só, mano, olha só, deu alguma treta com segurança lá, aí o segurança falou assim, ah, não sei o que, não sei o que, tinha que ser crente, falou alguma coisa assim, aí o Juninho, e eu só olhando assim, né, só olhando de longe assim, só prestando atenção, aí o Juninho, não, cara, por que que você tá falando isso? Aí começou a trocar ideia com o cara, pra ele deixar de ter essa visão meio que construída do que é ser crente, do que é não ser crente, de um comportamento que o crente deve ter, sabe? Eu falei, pô, que irado, mas eu tô falando com coisas que não tem nada a ver, se eu tô falando que a minha percepção da banda é que era muito boa, né, pastor? Muito, muito, pra você ver que até hoje, né, o Juninho, ele é considerado um dos melhores guitarristas do Brasil. Referência, referência pra muitos guitarristas. Então, ele é referência, lógico, no segmento evangélico, mas ele é referência em outras áreas, né, em outros segmentos, muito respeitado, até porque existem empresas que chamam a ele pra patrocinarem, né, durante muito tempo, a Tajima, ele foi em dóxima da Tajima, né, então assim, de cordas, de pedais, né, porque o cara é realmente muito técnico, muito bom. Vocês se falam ainda? Muito. É, e eu vi um pedaço dele no podcast da galera do Morada, qual o nome do podcast? É HURB? HURB. HURB Podcast. HURB Podcast. E aí tem um pedaço que ele fala de quando o senhor saiu da oficina G3. Sim, sim. É, e ele fala com carinho da tua história, do que vocês construíram, eu falei, cara, que legal, assim, eu não sabia que vocês se viam, né, se falam ainda, eu falei, cara, mas eu percebi um carinho dele falando do senhor e tal. A gente, sim, a gente, nós tivemos, o quê, tem uns dois meses ele veio pro Rio, e aí me ligou, e aí ele marcou comigo com o Marcão do Fruto, pra nós almoçarmos juntos, cara, foi maravilhoso. Que legal. Nós marcamos um encontro ali no, em Botafogo, naqueles shoppings ali de Botafogo, e passamos uma tarde maravilhosa, cara. Rindo muito, né, e lembrando de muita coisa, até porque, juntamente com o Fruto Sagrado, a gente viajou e fizemos muitas coisas juntos, né. Foi muito legal, foi muito bom. Então a gente mantém, né, esses encontros. Mas e a decisão de sair da banda? Foi pra pastorear, né? Na verdade, eu já pastoreava, né. Eu fui ordenado pastor em 89, em 89 eu fui ordenado pastor nessa igreja, mas em 90 eu saio dela, né, eu saio. O pessoal da oficina também saiu, só que o pessoal da oficina, muito interessante isso, eles vão pra renascer em Cristo. Que na época era a igreja que tava movimentando o gospel. Eu, como tava fazendo teologia na Universidade Metodista, eu me voltei pra igreja metodista. Então eu fui ser, tipo assim, um pastor auxiliar da igreja metodista. E, lógico, o metodismo na época, principalmente ali onde eu tava inserido, ele era mais conservador, né. E eu fui trabalhar na capelania da Universidade Metodista. Eu me tornei um capelão universitário. E atendia a igreja metodista, né. E o pessoal da oficina, porque se enlouqueceu. O que é isso, cara? Não dá pra gente ir lá. Eles não se adaptaram, lógico. E que eles estão, eles ficaram na renascer. E eu fiquei, aí, conversando com o pastor na época, falei, cara, a gente podia fazer um trabalho evangelístico aqui na Metodista. Falei, cara, você tá doido. Como assim? Falei, cara, a gente pode trazer umas bandas, a oficina pode tocar toda sexta-feira aqui, à noite. E a gente arrebanhar. Isso era no bairro de São Paulo, na Zona Sul, chamado Santo Amaro. Cara, e eu falei com a oficina e os caras falaram, manga, você tem certeza? Cara, vai ser um desastre. Falei, não, cara, vai ser revolucionário. Vai ser revolucionário. E aí nós começamos toda sexta-feira, tirávamos os bancos da igreja metodista e rock and roll, cara. Que errado. Que nós ganhamos de gente pra Jesus, cara. Porque aí também a gente começou a chamar alguns amigos pra tocarem. Lembra que a gente chamou até o Complexo J, que era aqui do Rio, foi tocar. Nesses eventos que nós fazíamos na sexta-feira, cara, foi uma revolução. Revolução. Aí eu fiquei, cara, eu devo ter ficado, não lembro, um ano ou um ano e meio na igreja metodista. Mas aí, cara, eles estavam na Renascer. E tava bombando. E aí o Estevam Hernandes me chamou e falou, cara, tô precisando de uma pessoa com o teu perfil, pá. Pô, você tá vendo aí os trabalhos que a gente tá fazendo, cara. Então, na segunda-feira, cara, você pode estar junto comigo aqui pra gente trabalhar junto, tá. Aí, cara, falei, caramba. Falei, será que eu abraço isso? Será que eu não abraço? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Porque no contexto onde eu estava, acadêmico, que é uma área que eu também gosto muito, era, tava despontando. Tinha portas se abrindo, né, até pro exterior. Eu tinha recebido, na época, uma carta pra ir pra uma universidade metodista nos Estados Unidos, tá, pra estudar lá. Falei, caramba, eu vou jogar tudo isso pro alto. Então, uma escolha, cara. A minha vida, ela é traçada de escolhas. A minha vida é traçada de escolhas. E que são escolhas, assim, muito difíceis. Muito difíceis de ter que tomar uma decisão. E aí, eu pensei bem, falei, cara. Porque eu falei, cara, é uma área que eu gosto, que é a área da evangelização e da música. Mas também tem a área acadêmica, que eu tava mergulhado, né, e também na área ali da universidade. Eu trabalhava com a capelania, eu lidava com os universitários. Então, tinha uma proposta muito interessante, né, e de alçar voos nessa área. Mas aí, eu falei, não, cara, falei com a minha esposa, falei, tudo bem? Vamos, ela, porra, porra, de alegria. Falei, vamos, porra, vamos. E aí, eu aceitei o convite e foi a revolução, né. Eu vivi coisas ali extraordinárias, né. Dentro desse aspecto da música, da evangelização. De ver, cara, muita gente. Grandes eventos. Só coisa mega. Mega. Eu só lidei com mega. É, a marcha pra Jesus era um milhão de pessoas. Real, real. Mega, tudo mega. Os eventos no Pacaembu eram 120 mil pessoas no Pacaembu. Lootado. Lootado. Cara, e tocando com bandas gringas, né, conhecendo as bandas gringas. Cara, um negócio assim, pra quem tá no meio, fora, cara, tudo de bom. Só que aí, me escolheram pra vir e dar início aos projetos da Renascer no Rio de Janeiro, né. E fazer o que nós fazíamos de uma certa forma em São Paulo fazia o que nós fazíamos de uma certa forma em São Paulo fazia aqui. Aí eu vim com esse desafio, né. Eu lembro que a gente começou a fazer eventos no Rio Sul. No Shopping Rio Sul, toda terça-feira. Ah, mambo. Usava o espaço, chamava bandas. Era um negócio revolucionário. Usar um shopping. Aham, aham. Shopping com banda evangélica. Era no espaço, era no terceiro piso do Rio Sul, que tinha uns restaurantes e tinha um palco. Cara, lotava. Aí fui chamando um monte de banda. Trazia a banda de São Paulo, trazia as bandas aqui do Rio. Olha como as coisas se repetem, né. A gente acha que o pessoal tá fazendo coisa nova e não. Cara... Há muito tempo já existia isso. Só uma repaginação, né. Aí eu vim pra... Quando eu vim iniciar a igreja, nós iniciamos em Copacabana, tá. Mas eu falei pra eles, falei, cara, não é o meu pessoal. Então, a primeira igreja a Renascer no Rio de Janeiro foi... Não, já tinha alguma coisa acontecendo em São Cristóvão, né. O Silvio Menezes tava já fazendo alguma coisa em São Cristóvão. Mas eles me trouxeram pra atingir uma outra região. Entendi. Uma outra região e trabalhar nessa área, que é a área que eu tava envolvido. Da música, da evangelização. E vim pra Copacabana. Mas eu falei pra eles, cara, Copacabana não é o meu perfil. Até porque no bairro, é um bairro de terceira idade. Então, a gente começou a desenvolver um trabalho. Eu falei, cara, não é o meu perfil. Eu acho que é melhor a gente migrar. Eu acho que um bairro que tá em ascensão é a Barra da Tijuca. Então, eu acho que o ideal seria nós irmos pra Barra da Tijuca. E ele falou, beleza, cara. Vambora. Aí, viemos pra Barra da Tijuca, ali no centrinho mesmo da Barra. Ali no Jardim Oceânico. Ali na Olegário Maciel. A gente iniciou ali na Olegário Maciel. Cara, bombou. Ah, fiz coisas, cara, que... O nego acha que eu... Por exemplo, foi um dos... Acho que uma das únicas igrejas... Talvez hoje até faça. Os aviõezinhos. Que passam em frente à praia, né? Botei faixa. Muito bom, muito bom. Faixas loucas. A gente bolava as faixas pro avião. Tinha um cara que bancava, botava, pô, venha, sei lá. Inventava coisas. Venha nos conhecer, pava na sua vida. Uma faixa. E botava o endereço. Era no Olegário Maciel. O batismo, nossa, era no mar. A gente batizava. A gente... Muito bom. Porque o da Olegário Maciel até a praia, onde nós estávamos, dava uns 400 metros. Cara, isso é muito louco. Falando de repaginação, né? Eu sou da Bola de Neve, né, pastor? Aí a minha igreja era ali na Avenida do Pepe, quase do lado da Olegário. E aí o batismo, até então, era na praia também. E todo mundo falava assim, caramba, que irado diferente o batismo na praia. Pô, 2021. 2021, a gente estava falando... Isso é o quê? Década de 90? Já o início dos anos de 2000? Isso aí é 97. Olha isso. Olha isso. 97. Ah, você está falando do Bola. Cara, eu celebrei o casamento do Rina. É mesmo? Mentira. Olha aí, cara. O Rina é meu brother. Que isso, cara. Que loucura. Ele celebrei o casamento dele, cara. Que legal, cara. Ele é muito, meu amigo. É mesmo? Que legal. Família toda, né? A gente tem muita afinidade. Que legal. Muita amizade. Muita amizade. Aí, Rina. Posto o Rina. Soltou a ovelha, podia vir aqui gravar com a gente, hein? Traz o camarada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Traz o camarada, meu irmão. Traz o camarada. Vou tentar, vou tentar. Estou tentando. São Paulo, mas em breve a gente vai estar chegando. Ou eu estou quando ele vier aqui no Rio de Janeiro, pô. Ele vai ficar aqui empregando. Puxa ele, cara. O dia que ele vier, puxa ele pra cá, velho. É, verdade, verdade. Entendeu? Então aí a gente começou a, cara, a fazer trabalhos incríveis. Outra coisa que bombou também, a gente lançou lá o que a gente chama de Baile Charme Gospel. Rapidinho, rapidinho. Desculpa interromper. O Rina, ele saiu da Renascer também. Saiu da Renascer. É isso. Era da Renascer. Ele era da Renascer Perdizes. Aham, aham. Aí a gente começou a fazer aos sábados esse Baile Charme Gospel, que o meio mais conservador me criticava ao extremo, né? Como é que você faz um... Primeiro botão o nome de Baile Charme Gospel. E na época eu também estava coordenando a Rádio Manchete aqui no Rio. Então a gente utilizava a mídia e fazia uma propaganda, né? Então, cara, bombava no sábado, cara. Bombava. Que a proposta era o seguinte. Era... A gente tinha uma banda que tocava ao vivo e depois som mecânico. Aí tinha o DJ, Thiago Caribé, que fazia o som de DJ. Então, primeiro a banda tocava e depois, cara, vinha só DJ e a rapaziada dançava, né? Aí vinha gente do Rio de Janeiro todo, todo, né? E o cara bombava, bombava, ficava gente na rua. E aí, lógico, tinha muitas pessoas que não eram cristãs que vinham por causa do estilo. E o movimento, né? E aí, rapaziada, e o bairro também já estava se tornando um bairro bem noturno. Então a rapaziada que estava ali perto dos bares, ouvia o som e vinham com as garrafas de cerveja. Mas eles ficavam na calçada, porque com a garrafa de cerveja a gente falava, cara, não entra aqui, não, porque senão pega mal, sabe como é que é e tal. Aí a gente ficava na calçada. Só que aí começaram a dizer que eu estava vendendo bebida alcoólica. Como é que eu vou proibir? E a gente sabe que o pessoal é aliviando nesse tipo de coisa. Pensa bem, como é que eu vou proibir as pessoas de não ficarem na calçada? Não, não tem como. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. E aí eu lembro... Independente do que a pessoa está fazendo, está ouvindo a palavra de Deus, um dia ela vai ser transformação completa. E a gente respeitava o horário, era até as 10 horas. 10 horas acabavam. Mas os vizinhos, cara, ficavam doidos. Aí vinha a polícia. A polícia vinha conversar comigo e eu falei, senhor, nós estamos dentro da lei. Porque é até as 10 horas. Você pode medir o barulho, você vai ver que não está dentro do que estão falando. Mas se eu quiser, a gente já para agora. Não tem problema nenhum. Mas nós estamos respeitando, não estamos ferindo. Estamos aqui fazendo um trabalho lindo. A gente tem muita gente aqui que está tendo uma experiência transformadora. Tem caras aqui que são dependentes químicos e que é uma proposta até de ajudá-los. E os caras... Tenta acabar logo. Que legal. Então isso teve um tempo, cara. Eu acho que isso durou o quê? Quase um ano. Eu que sou fã de música, teve os eventos de Templo Soul. Sim. DJ Alpiste. A gente trouxe essa galera, eu assisti por causa do Pastor Manga. Então a gente trouxe o Templo Soul, a gente trouxe o Alpiste. DJ Alpiste eu curti um bocado também. DJ Alpiste. A gente tinha uma banda local que era a banda nossa, que era a Renassou. Renassou. Que era aqui do Rio. Que tocava toda... A Renassou tocava direto. Tudo. Tocava direto. E era uma proposta mesmo de Soul Music. Isso. Que lá em São Paulo a gente chama de R&B. R&B, é isso aí. Aqui eu fui aprender o termo, que para mim era o Charme. O Charme, é. O Charme, cara. Os de Madureira. É. O Charme. Eu falei, cara, que estilo que é esse aí? Eu falei, cara, isso aí é original blues. Isso aí é R&B. Isso aí é Soul Music. Não, Maga, é Charme. É a mesma coisa. Falei... Por isso, baile, Charme e Gossip. Baile, Charme e Gossip. Entendeu? Olha só, que legal. Pegou, cara. Pegou. Pegou de um jeito, cara. E aí, lógico, trouxemos uma oficina. Mas já tinha saído da oficina aí? Já tinha oficializado a saída ou não? Já, já. 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 Aí já tinha saído. Aí já tinha saído. Aí eu peguei uma outra vertente, né? Eu peguei uma outra vertente. Fui fazer... Como não estava mais na oficina, eu me voltei para a igreja local. Que legal. Fiquei na igreja local. Que legal. É, direto. Na verdade, ainda estava na oficina, mas já saindo. Nesse período já estava saindo. Porque eu saí em agosto. Ou julho ou agosto de 98, foi. Então, já estava saindo da oficina. E a saída foi de boa, né? Foi tranquilo. Foi. Foi difícil. Foi difícil. Muito difícil. Porque... Aquela coisa, né, cara. Você convive... São amigos. A gente convive muito. E estava em ascensão. Cara, eu saí em um momento, assim, de muita ascensão. Mas não tinha jeito. Não dava para conciliar. Era muita coisa que eu estava envolvido. Eu não consegui, cara. Oficina morando... Eles moram em São Paulo. Os ensaios em São Paulo. É... Viagem sem parar. Eu falei, não dá. Eu tinha família. Fora a responsabilidade da igreja. Fora... Tinha também a rádio, né? Rádio? Tinha a rádio que era a manchete que era a ascensão aqui no Rio. Forra. Brigava. Brigava, a gente desbrigava, mas não é uma briga. É uma disputa de audiência muito forte. Com outras... Rádios grandes, né? Sim, sim. Tocava música com estilo bom de se escutar, né? Era uma outra proposta, né? Por exemplo, a rádio, na época, não tocava nada assim, mas... Vindo de fogo, né? Esse pessoal mais nessa linha, nós não tocavamos. Mas tocava muita coisa internacional, porque nenhuma rádio... Nenhuma rádio. Tocava. Nenhuma. Nenhuma rádio evangélica. Até hoje, né? Mas eu acho... Você está em alguma rádio? Não, não, não. Eu acho rádio um saco. Não tocava nada. Eu acho. Não tocava isso. Rádio, estou falando de rádio gospel, cristã. Sim, sim. Eu... É que eu não tenho... Cara, na verdade, eu tenho uma rádio que eu gostei, que foi a Rádio Cidade, que tocava os rocks que eu gostava de escutar. Aí, depois eu passei... Acabou. Acabou, né? Não existe. Mas tentaram voltar um tempo atrás aí e acabou de novo. Mas eu vou colocar em rádio hoje... Cara, estou falando de mim, né? Meu gosto. Estou falando que é ruim. Estou falando que para mim não serve. Porque eu quero ouvir música, sabe? Mas eu não gosto de pregação na rádio. Eu não gosto de debates. Eu gosto de música. Então, quando eu coloco na rádio, é para ouvir música, entendeu? Aí, quando eu põe na rádio, tem gente pregando, gente orando. Aí eu falo... Ai, cara, que saco. Eu quero ouvir música. Eu tento procurar uma rádio. Mas sempre tem alguém pregando e orando. Olha eu. Olha eu o quê? É, mas... Se não preguem, não preguem, não orem, né? Vamos considerar que a rádio era... Quem não tinha televisão era rádio. Não, não, é. Tem toda uma história. Hoje, hoje, está muito mais forte. Hoje, a gente só está aqui no podcast por causa de rádio. Não, hoje eu quero assistir uma pregação. Eu vou no meu celular, na televisão, coloco. Eu quero ouvir uma música. Escutar a música, exatamente a música que eu quero, né? Inclusive, eu vim pra cá escutando o manga, inclusive. É, com as plataformas digitais, vocês fazem isso com o playlist, né? É, verdade. Então, é... Mas tem um público, né? Eu tenho um público de rádio. Tem, tem, tem. Tem um público de rádio. Eu também não ouço, eu também não ouço. Não, tem um público, um público grande ainda. Hoje, por causa, né? A tecnologia, né? Até por causa das plataformas. Cara, eu já entro no carro. Automaticamente, o Bluetooth já pega as minhas playlists. Automaticamente. Que já está lá selecionado. Então, eu nem penso em ligar o rádio FM. Eu não tenho mais esse hábito. Porque a tecnologia, ela é tão rápida que já conecta. Entendeu? E quando, por exemplo, quando eu vou fazer uma caminhada, eu boto o meu fone, é a mesma coisa. Já está ali selecionado. Então, se eu quiser ouvir uma mensagem, eu vou ouvir. Faz uma pergunta. O músico, quando ele põe a música pra ouvir, ele põe a música dele pra ouvir? Cara, eu dificilmente boto. Eu dificilmente ouço o que eu gravo. Mas, engraçado, tem coisas que eu gravei que eu gosto de ouvir. Eu acho que ficou legal. Que nem essa gravação do Kant, com essa nova. Ficou bem legal. Eu ouço direto. Eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou legal. A timbragem. Você fala que essa música é incrível. Eu me amarro nessa música. É simples, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Ela é muito simples. E eu achei que ficou bacana. Eu achei que ficou legal. Então, às vezes, está no meu playlist e eu ouço. Que legal. É porque, assim, eu gosto de escrever, né? E aí, eu não leio os meus textos, né? Porque eu já escrevi. Mas, de vez em quando, eu falo assim, cara, o que eu já escrevi? Eu vou lá olhar, aí leio. E, às vezes, eu penso até assim, caramba. Esse texto ficou bom aqui, mano. Foi eu mesmo que escrevi esse texto aqui? Não foi, não, né? Mas, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais difícil, talvez seja a palavra, ser um vocalista de uma banda que tem uma certa relevância? Difícil em todos os aspectos. Talvez ter que matar ego. Talvez lidar com gente te reconhecendo. Talvez com uma figura sendo conhecida. Ou é mais difícil ser pastor de uma igreja em que você tem que pastorear pessoas, lidar com os problemas delas, ser atacado. Quando você pensa no evangelismo diferente, o que é mais complicado, assim? Eu diria que o mais complicado é a questão do pastor. É, né? É porque, aí lógico que eu vou fazer uma crítica do segmento que eu faço parte. Porque o pastor é uma persona, né? É uma persona. Alguns colocam uma roupagem. Então, aí que está o perigo. Que legal. Aí que está o perigo. É a persona. Não é ele. Não é ele. É isso. E eu mudei. Eu virei a chave. Eu não trato essa questão como persona. Eu sou ou sou eu. Então, eu mostro as minhas vulnerabilidades. Eu mostro as minhas falhas. Eu não sou um super-herói. Então, tem pastor que se acha um super-herói. E aí, cara, quando você se acha que é um super-herói, você não está sendo verdadeiro e sincero com você mesmo. Então, aí por isso que às vezes você nota e percebe uma fala, um tratamento que é meio fake. E eu tenho pavor de ser fake. Tenho pavor desse negócio. Então, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui em qualquer lugar. Eu não preciso da persona pastoral. Que legal. É isso. E na convivência que eu tenho com os irmãos da igreja que eu pastoreio, eles sabem. Eles sabem, cara. Esse cara é... Ele é assim mesmo. Esse é... É ele. Ele não está. Ele não está. É ele. Ele é isso. Entendeu? Então, eu diria que para abraçar essa proposta não é fácil. Porque você quer manter a pessoa, né? Você quer manter a espiritualidade quando ela não existe. É isso. Você quer manter algumas coisas que não estão em você. Então, se não está em você, não seja. Não seja. Muitas das vezes, quando lhe convém, né? É. Lhe convém. Interesses, cara. É. Pavor de interesses. Você quer caminhar comigo, irmão? Caminhe. Eu não estou caminhando com você pela grana que você tem. E aí? Não estou caminhando com você pela grana que você tem. Se você quiser isso aqui, cara. Mas eu não vou. Fica com a tua grana. Se quiser caminhar, caminha. Se não, cara. Nunca. Nunca. A mesma forma que eu trato um cara que tem, eu trato o que não tem. Sabe? Essa questão, ela é muito, muito clara na minha relação. Entendeu? Na minha relação é muito claro isso. Que legal. Então, é de bom ouvir isso. É. Muito esquece. Está doido. Isso é lindo. É lindo. Isso é Cristo, né? Reino, né? Mas a dificuldade, então, é se dar na questão de lidar com pessoas que criam um personagem. É. 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 Porque você não pode, cara. Você não pode até lidar com as pessoas, né? Você tem que ser... Você tem que ver a dor das pessoas. Você tem que, sabe? Acolhê-las, abraçá-las, né? Então, pelo menos é o que eu tenho feito. Agora, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Porque tem pessoas que vão... Cara, é porque é do contexto que eu vim. Por isso que eu sempre tenho que ver. Eu vim de um contexto que não tinha jugo. Que não tinha peso. Eu cresci nesse contexto. Então, eu nunca, nunca me obrigaram. O pastor não ficava no meu pé. Sabe? Ele entendia... Quando tinha alguma coisa, ele me chamava e falava. Filho, vem cá. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Cara, isso aqui é o melhor caminho. Não vai por isso, não. Eu aprendi isso. Então, hoje, com as pessoas, eu falo. Cara, você quer ir por aí? Beleza. Mas, pensa bem. Eu não boto um peso. Eu não posso... Às vezes, eu percebo muito... A vida já é um peso. As pessoas já vêm de um jugo. E eu vou colocar mais sobre elas? Não. Na verdade, eu quero tirar delas. Eu quero que elas estejam mais leves. E eu tenho a impressão também... Porque, assim, eu não sou pastor. Mas, eu tenho uma certa responsabilidade na igreja que eu congrego. Eu tenho a impressão... Isso eu posso falar se eu estiver errado. Que as pessoas que são acompanhadas também... Elas querem tirar delas o poder de tomada de decisão. Então, muitas vezes, quando vai falar com um pastor... Quando vai falar com uma liderança... Elas, basicamente, querem que o líder ali tome a decisão por ela. Né, cara? Isso aí. Eu tenho essa percepção. E, Evandro, o que eu faço? Cara, como que eu vou saber o que tu vai fazer da tua vida? A vida é tua, cara. O que você acha da gente ler a Bíblia? O que você acha da gente orar? Ah, e você perguntar pra Cristo o que você deve fazer? Não tem como tomar a decisão por você. Eu penso bem assim também. Eu fiz, alguns anos atrás... O que hoje está em voga, né? E até tem uma crítica por trás disso. Que é o coaching, né? Eu fiz o life coach. Mas, eu não me adaptei. Eu não me adaptei nessa área. Mas, eu fiz também uma outra área que foi de mentoreamento e tutoreamento espiritual. E eu me achei na área de mentoreamento espiritual. Eu me encaixei nessa questão de mentorear pessoas. E o mentoreamento é isso, cara. É você acompanhar a pessoa, mas no sentido de... Olha, você não acha que seria legal por aqui? Tenta. Tenta. Vê se é legal. Sabe? Vê se... Que tal, como você falou, que tal a gente ler esse texto juntos? Como é que... Vamos ler juntos? Quem sabe isso possa te ajudar? Do que... Porque o coaching é muito pergunta. Você não pode dar a chave pra pessoa. Você não pode... Isso aí. O coaching é aquilo. Você vai fazendo várias... Você tem várias ferramentas. Isso. Que vai levando a pessoa à decisão que ela tem que tomar. O coaching trabalha dessa forma. Eu prefiro mais a área de mentoreamento ou tutoreamento que é... Você vai ajustando, vai ouvindo a pessoa. Vai também, você vai falando. Você vai colocando as suas opiniões, né? Eu acho que é um caminho interessante. Que legal. Hoje eu sou frequenta com a igreja. Hoje eu sou pastor da Vineyard, né? Aqui no Rio. Rapaz, é muita burrice. É muita burrice não saber que é... Como é que se pronuncia? Vineyard. Porque eu sempre chamei de... Vineyard. É, Vineyard. Não tem problema. Venha com a Vineyard. Não tem problema. É muito burrice saber que não existia uma igreja. Não. Não é muito... Porque tem uma música que... Quem cantava? Não era o Juliano, só que a música era... Pela Cruz... Quebrantado. Quebrantado, né? Não é a Vineyard? Vini? Sim. E a gente acabou de lançar um single. A Vineyard lançou um single dessa canção, Quebrantado. Tá. Com uma nova roupagem. A gente meteu uma rima. É mesmo? Que legal. A gente mandou um hippie, ó. Que legal. Ficou muito bom. Tá aí, tá no canal. Tá aí, tá nas plataformas. E também tá no YouTube. A gente fez um vídeo lyric, né? Lyric vídeo. Sim. Que tá no YouTube, Quebrantado, a senha. Quebrantado, a senha. A senha, que é no final. O César, ele vai mandando umas rimas, pô. Muito legal. Que legal. Mas eu pensava que Vineyard era um ministério. Desculpa. Muita gente pensa. Eita, Evandro. Sabe por quê? Sabe por quê, Evandro? Pelo seguinte. Porque no mundo, a Vineyard é muito conhecida pela adoração. Que hoje botaram a worship, né? A Vineyard, desde os anos 80, foi muito forte na área do worship. Então, as nossas canções se tornaram muito conhecidas, né? Então, quando nós começamos a iniciar o projeto de plantação de igrejas da Vineyard aqui no Brasil, a música veio primeiro. Então, as pessoas conheceram as canções. Então, achavam, e até acham até hoje, que é um ministério de louvor. Enquanto que nós somos um movimento de igrejas, que plantam igrejas, que tem a adoração como um dos seus pilares. Entendeu? Então, é muito significativo essa questão da adoração nas igrejas de Vineyard, no mundo. Não só no Brasil, no mundo. A gente é muito forte nessa área. E a igreja fica aqui na Barra? Fica na Barra. Fica em frente ao Shopping Metropolitano. No Polo Vídeo, que tem o Polo. Tem algumas igrejas hoje que já estão lá. Tem igreja pastoreada pelo Emerson e pela Fernanda Brum. Nós estamos na mesma rua. Só que um pouquinho mais no fundo. E tem uma outra igreja na mesma rua que é a fronteira. Assembleia de Deus fronteira, se eu não me engano. E nessa região tem outras igrejas que estão atuando no Polo. Tem a Belém Church. Belém Church. Tem a Belém Church. Entendeu? Tem culto que o senhor faz som e prega? Sim. No mesmo culto? No mesmo culto. Todo domingo. Todo domingo. Ah, todo domingo? Você faz som e prega? Pega, é. Vou lá visitar. A gente está assim, por causa de todo esse processo pandêmico. A gente está meio assim, não está com a equipe toda. A gente está meio assim, mais com uma voz de violão. Uma coisa linda. Às vezes uma batera. Uma coisa mais acústica. Mais acústica. Por causa de todo esse... Sim, sim. Mas a igreja está recebendo já. Está recebendo já. Nós já estamos o quê? Ao mês. Que legal. Nós ficamos um ano e meio só online. Não, pastor. Me fala um pouco disso. Você é o pastor principal lá? Sim, sim. Como é... Cara, que loucura. Como é pastorear uma igreja? Você está pastoreando. Você tem um custo de luz. Lá é alugado? Cara, nós perdemos lugar. Nós tivemos que entregar. Então, como é que é isso? Simplesmente, quando a pandemia veio, a gente tentou manter o espaço que nós nos reuníamos. Só que a gente viu que a gente ia pagar sem usar. E a gente, com a nossa liderança, nós chegamos à conclusão. Aí, nós fizemos uma proposta para o proprietário de pagarmos a metade. E pagamos a metade. Durante uns três, quatro meses. A gente falou, cara, mas nem a metade. Não faz sentido, cara. Nós não estamos lá. Porque nós não tínhamos nem como fazer as transmissões de lá. Porque a coisa estava realmente muito complicada. A gente tinha que pegar uma equipe para ir para lá. Sabe? Isso ia dar um trabalho. E algumas pessoas nossas realmente, cara, não queriam sair de casa. Não queriam sair de casa. E nós temos um pessoal mais... Eu tenho liberdade de falar. Nós temos um pessoal assim que é a favor da vacina. Sim, sim. Que não é negacionista. A gente aqui também, tá? A gente é a favor da vacina. A vacina. Vacina salva, beleza? Primeira, segunda. Nós somos aqui. Terceira. A nossa liderança, a maioria, todos, disseram, não, cara, chegavam para mim, por mais que eu tinha vontade, eu queria. Eles falaram, não, ainda não é tempo. Vamos aguardar. Eu falei, beleza. Então, tivemos que entregar. A gente entregou porque chegou uma hora e o cara falou, não, sem a metade, não dá para segurar. Ele falou, cara, eu falei para ele, cara, isso vai demorar. Você não vai conseguir, no meio dessa loucura, alugar isso aí. Melhor, mas aí a gente entregou. Aí nós entregamos e aí eu falei... E a igreja passou a funcionar toda online? Só online. Com o acompanhamento, gabinete. Com o apartamento. Caramba. O que vocês estão fazendo aqui, né? Nós fazíamos num apartamento. Tá, gente? Nós tivemos que... Nós tivemos que nos reinventar. Sim. Porque nós fazíamos a transmissão, mas fazíamos um celularzinho. Botava ali no Facebook. Isso, isso, isso. Quando a gente se viu, falou, caramba, meu. Aí que a gente foi entender que tinha StreamYard, que tinha OBS. E para mexer nisso? Como fazer? Como fazer? Aí, pô, tivemos que arrumar uma câmera um pouco melhor. Isso. Então, hoje a gente tem uma câmera que a gente usa, né? O pessoal se utiliza ali do OBS, do XMIard e tal. O XMIard é mais fácil. Mais fácil, mais rápido. Então, a gente tem se utilizado. Ainda, lógico, é amador. Nós não temos condições de fazer uma coisa mais... Mas, é o que tinha para hoje. Sim, sim. Só que isso, cara, mudou a nossa forma de ser igreja. Que legal, hein? Porque hoje a gente fala para um público vasto. Hoje a gente está falando para pessoas de outros estados que estão vindo, que estão participando com a gente. Pessoas de outros países. Então, eu acabei hoje, eu estou pastoreando as pessoas que já pastoreava e outras que são de outros lugares. Aí, nós tivemos que fazer um grupo no WhatsApp e o pastoreamento hoje se dá através de grupos de WhatsApp. Que legal. De pessoas que eu nunca vi pessoalmente assim. Estou esperando, estou esperando para que elas venham. Chegar esse momento. Até essa semana, eu fiz um convite que, olha, pode vir para cá, que vocês vão ser acolhidos, tem onde comer, tem onde ficar. Venham. Para a gente conhecer vocês. Que legal. Porque eu nunca vi. Vejo pela... Eu vejo pela tela. Mas, pessoalmente, eu nunca estive. E nesse meio, pessoas também se achegaram, que estão participando, mas eu nunca vi. E só estou esperando o momento de batizá-las. Eu nunca vi. Olha, que legal. Eu nunca estive com elas. Nunca. E elas vão... Vai chegar o momento que elas vão vir e vão ser batizadas. Cara, isso é muito louco, né? É muito. Cara, é muito. É muito. É muito. Tudo que nós fazemos hoje, a nossa fala, toda ela, se dá em textos, né? Vídeo que nós fazemos pelo Zoom ou então pelo WhatsApp, é assim, é assim, né? E voltamos, como eu disse, tem um mês que a gente voltou. E muitos ainda não voltaram. Muitos ainda não voltaram. E também não sei se vão voltar. É, é verdade. Mas as coisas estão melhorando. As vão chegar outras pessoas novas também. Graças a Deus as coisas estão melhorando. As notícias são de que dias vão passando sem nenhuma morte por Covid, sem nenhuma internação nova por Covid, né? Ainda bem. Cara, acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final, mas eu queria muito antes falar da sua passagem na Boas Novas. Como é que foi essa passagem na Boas Novas? Cara, foi uma coisa muito linda, muito linda. Não sei se vocês sabem, mas antes de ser Boas Novas, chamava-se Christian Vision. Sim. Eu não sabia, não. Christian Vision. Eu sabia, eu sabia. Christian Vision é de um grupo, de um grupo inglês, fortíssimo, fortíssimo. E quando eles vieram para dar início ao todo equipamento, a montar a estrutura de estúdios, veio uma equipe técnica da Inglaterra. E veio um engenheiro que era da Vineyard. E ele falava um pouco de português. A esposa falava português, mas era inglesa. E eles, lógico, sabendo que tinha uma Vineyard aqui no Rio, começaram a frequentar a Vineyard. E disseram para mim, cara, a gente está lançando uma TV e a gente tinha na igreja profissionais, na área, na área de TV, mas na área de RH, nessa área mais de escritórios. E essas pessoas foram trabalhar com ele, ele puxou para trabalhar na Christian Vision. E depois, eles precisavam de um parceiro no Brasil, que foi o pastor Samuel Câmara, que foi o parceiro da Christian Vision. Ele é pastor da Assembleia de Deus? É a Assembleia de Deus. Aí, ele se tornou parceiro da Christian Vision. O que foi? A Christian Vision foi saindo e a Boas Novas foi assumindo toda a estrutura. Entendi. E aí, me chamaram, chamaram a mim, Carlinhos Félix, para apresentar os programas. Nesse interim, o Paulo Leonel é chamado para ser o diretor de produção. Não era evangelho, não era crente, não era nada. Era meu amigo. Eu conhecia ele por causa dos trabalhos da Vinde, que ele trabalhava com o Caio Fábio. Eu conhecia ele através do Caio Fábio. Mas ele era muito doido. E lá, ele não era. Lá na Boas Novas, ele não era cristão. Não era. Cara, ele vendo os programas, aquilo que às vezes eu falava, ele falava, esse cara tem alguma coisa diferente. Não pode ser, cara. Porque ele, lógico, cara, pô, ele via a fala de alguns e via a minha fala. Aham, aham. Pô, cara, esse cara tá, tô gostando disso. Até que um dia, ele falou, Manga, eu preciso, preciso conversar com você. Eu te dou uma carona. Falei, beleza, acabou o programa e tal. Fiquei esperando ele acabar tudo, né, tudo o que tinha. Fiquei lá umas três horas lá esperando. Falei, beleza. Aí, fomos. Aí, ele falou, cara, eu tô muito impactado, cara. Eu quero ter essa experiência que vocês estão falando aí com Jesus. Falei, Paulo, cara. Coisa linda, meu Deus. Olha, ficou linda. Cara, eu não sei te dizer, cara. Você abre pra ele. É ele que vai fazer. Ele falou, cara, eu quero viver isso que você vive. Falei, ok. Ok, então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer uma oração com você e deixe ele fazer. Deixa ele fazer. Beleza, fiz uma oração, chorou, entrei em casa. Bom, ele nunca tinha alegria, nunca. Até que ele falou, cara, eu vou lá. Falei, duvido. Duvido, Paulinho. Eu chamo ele de Paulinho. Falei, duvido que você vá. Duvido. Você não vai, não. Não vai nada, cara. Mas beleza. Cara, as pessoas, eu sou assim. As pessoas falam que vão. Eu falo, não vai. Eu sei que você não vai. Você não tá, você não focou, você não vai. Se você não focar, você nunca vai. Então, não precisa me agradar. Não precisa me agradar, falar que vai. Você não vai. Você não vai. Beleza. Não tem problema. Cara, até que um dia ele veio com a Karen, que ele começou a namorar. A Karen trabalhava com o Lug. Com o Lug, isso, exatamente. Trabalhava com o Lug. E foi com a Karen. Ela já era cristã. Foi com a mãe, que também era cristã. E foram lá. Cara, cara, ele se apaixonou. Fui, manga. Cara, que é isso, cara. Cara, que proposta. Que legal. E tá lá até hoje. Que legal, Karen. Isso já tem o quê? Acho que tem 10 anos. Aham. Tem mais de 10 anos. Aham. Ele tá lá firmão. Entendeu? Então, eu fiz os programas. Fiz o Fabricação. Fabricação. Apresentava o Fabricação. Que era muito interessante. Que era uma proposta de encontrar os novos talentos. Das bandas que nunca gravaram. Gente que nunca gravou, que nunca teve oportunidade. A gente dava oportunidade pra eles. Que legal. Cara, vinha coisa ruim. Os caras falavam pra mim, manga. Putz, tá? Você é louco, meu irmão. Não, e tem mais. Era de A a Z. Era de banda de punk rock a canela de fogo. Tudo. 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 Cara, eu lembro que tinha uma menina que tinha acabado de se converter. Que era funkeira. Aham. E ela veio e trouxe um funk. Sim, sim. Evangélico. Com aquelas batidas, tudo. E aí, eu falei pra ele, vai ter a dança também? Ele falou, não, não, não. A dança eu deixei de lado. A dança eu deixei de lado. Eu lembro, cara. Como que se fosse hoje, cara. Eu entrevistei a Lívia. Acho que Lívia é o nome dela. Que era filha do Marcos Pereira. O pastor da Assembleia de Deus, Marcos Pereira. Vestidão. E eles têm aquele hábito, né? Cara, não teve jeito. Na entrevista, eu falei, querida, e essa roupa? Você usa ela o tempo todo? Ela falou, eu uso. Aí, eu moro na praia. Falei, você vai na praia com ela? Vou. Vai na praia com ela. É, eu só levanto assim a perna. Aí, eu falei, caramba. Muito doido nisso, né? Ela vem com texto bíblico. É. De Paulo. Falei, cara, vamos fazer. Não vamos discutir bíblia. Não vamos entrar nessa ideia. Não vamos entrar nessa ideia. Beleza. Mas, você tira... Pra dormir, pra dormir, eu uso o meu pijama. Mas, aí muda as cores e tal. Falei, cara, você é muito corajosa. Parabéns pela tua coragem. Parabéns pro... E ela cantou, porque tinha uma outra que era a cantora. Elaine Martins também. É, então elas vieram. Hoje, a Elaine não tá mais na igreja. Não tá mais, não tá mais. Mas, assim... Ela é de cá também, explodiu também. Mas, era, sabe, era... É de A a Z. Tinha um vaguinho também. De vaguinho, participou. Então, a gente trouxe vários, cara. Gente que nunca ainda tinha despontado. É. Mas, que depois acabou se despontando. Que legal. Mas, também trazia gente, tudo que era a canto. Que legal. Vinha gente do Nordeste, do Sul. Vinha banda de rock. Cara que só tocava saxofone. Era uma loucura, cara. Era uma loucura. E foi muito... O Carlinhos não. O Carlinhos já tinha uma outra proposta. Que era o Sonoros. Sim, sim. O Carlinhos Félix fazia uma coisa mais acústica. E trazia as bandas. Aí trazia a banda mesmo. Aí trazia, né? Trazia, por exemplo, o Novo Som. Trazia. E a Cassiane. Isso aí. Entendeu? Também. Mas os dois eram no Estúdio 3, né? No Estúdio 3, é. Que era o maior. Ele fazia num dia, eu acho que eu gravava às quartas. Ele gravava na segunda, alguma coisa assim. Muito legal. Que legal. Foi uns três anos, acho, de programa. Foi muito bom. Foi muito bom. Que legal. Pastor, eu queria agradecer a sua presença. Pô, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Conhecer um pouco mais do teu som, do que você viveu, de pastoreio. Obrigado mesmo. Tem muita coisa isso aqui, pai. Se a gente ficasse falando, ia durar umas 4, 5 horas aí o podcast. É, porque tem livros, tem essa parte que eu falei, né? O teu livro, tem outro livro além da Oficina G3? Tem três livros. Quais são? Tem três livros. Tem o Meus Dias na Oficina G3, que eu conto histórias. Durante a pandemia, juntamente com os amigos, eu lancei um livro chamado Teologia na Prática. Que legal. Que fala sobre aspectos pastorais. São capítulos que falam sobre essa questão da prática pastoral. Mas é um livro que não é somente para o Ministério Pastoral. Qualquer pessoa pode ler. E tem um outro que é Vida e Música, pela editora Descoberta, que também foi escrito com outros autores. Por exemplo, Nelson Bonmilka, João Alexandre. Onde a gente trabalha esse aspecto da vida em música. Dentro do contexto da música cristã contemporânea. É bem legal também esse livro. Que legal. A gente vai colocar na legenda, aqui na descrição, os nomes dos livros. O Instagram também do pastor aqui do Manga e enfim. E por último, tem o podcast também. Que beleza. Que foi algo que também nasceu durante o momento pandêmico, que é o Pano Pra Manga. Excelente o nome. Pano Pra Manga. Excelente. Cara, que a proposta do podcast é trabalhar espiritualidade. Então, eu falo de espiritualidade. Falo um pouco sobre música, mas não é o foco. O foco é sobre espiritualidade. Então, trago algumas pessoas que estão trabalhando nessa área da espiritualidade cristã. Sobre meditação, sobre práticas espirituais. E vou falando sobre esses temas. Que é o tema que eu estou escrevendo. Que legal. No doutorado, está nessa área de meditação cristã. Então, por isso que eu estou focado nessa área. O podcast acha onde? Qualquer plataforma. Qualquer plataforma. Youtube? Não, no Youtube não. Não, Spotify, Deezer. No Youtube até tinha colocado, mas só tinha colocado o áudio. Então, eu falei, não. Se é áudio, vai para a gente. Se é áudio, vai para as plataformas. Dizel, Spotify, Amazon. O dia que puder ter vídeo, a gente faz. Mas ficou mais nas plataformas mesmo. Legal. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Mais uma vez, se inscreva aí no canal. Copia o link. Manda para a galera no WhatsApp. Compartilhe para geral. Compartilhe para geral. Porque o intuito desse programa é propagar o evangelho, o reino. Trazer pessoas assim como o Pastor Manga. Meu amigo, com tanta carreira. Gratidão enorme. Obrigado. Pelo que você fez. Por nós. Por nós. Pelo evangelho. Isso aí. Pela música. Enfim. Valeu, galera. Deus abençoe aí. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Valeu. Deus abençoe. 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 O que é isso?